Caem das nuvens, voam em bando Batem tão leve no ar sustentando Gotas de chuva pairam no céu Fazem contrabando com as asas ao léu Mostram o bico sem medo de amar Rasgam o vento num choro tão triste Cantam o lamento com as garras em riste Colhem na brisa estrelas e fadas Semeiam no ar armas e espadas Raiam no mar Roses e prozes Mostram o bico sem medo de amar E a chile riar Pousam nos cravos Livres e bravos Pousam nos cravos Pousam nos cravos Pousam nos cravos Pousam nos cravos